Música Quando estiverem pegando carona e transando com o instrutor de pilates para preencher o vazio, veremos quem ri por último. Música Minha mãe cresceu aqui, naquela casa velha lá em cima. Peraí, a casa assombrada? A sua mãe é a Lydia Dietz? Infelizmente. Ela é uma lenda. Os vivos, os mortos, eles podem coexistir? Agora é minha chance. Fantasmas não são reais, só pessoas ingênuas acreditam nessa besteira. Eu não acredito que vou fazer isso. Besouro suco, besouro suco, besouro suco. Preciso que você me ajude a salvar minha filha. Como é que eu vou saber que vai manter a sua palavra? Juro pela alma da minha mãezinha. Eita, ai, ai, ai. Bob, deixa a rapaziada em alerta. Não vai subir ninguém. Vamos ao bom. Partiu na linha. Reconhece esse rosto? Nunca vi essa figura na minha vida. Ou no pós-vita. Vamos embora com isso? Besouro suco, besouro suco, besouro suco. Estão precisando de mim. Bob é contigo mesmo. Uhum. Vamos dar uma cabucada e outra pra fora. Quem quer começar? Tá legal, eu começo. Viram? Eu sei cuidar de maluco. O pós-vita é tão aleatório. Você é aquela coisa do meu sonho. Eu tô mais pra pesadelo. Enfrentar o desconhecido, superar os seus medos, não tem nada mais difícil. À frente! Por quê? Besouro suco. Eita, p***. Queremos agradecer a presença de todos nessa ocasião especial, mas agora a gente quer privacidade. Ah.